Aaaaaaah! Muita gente bonita tirando 95%, Fábio. E começando mais o TURU pela audiência. E hoje falando coisas muito importantes dessa coisa de verdade, que não tem... É, né? O que é muito... Do... 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 É. Eu acho assim, quando a gente fala, ah, não sei o que, você vai... Só que assim, não é da de uma santapeia. É, não. Não, isso é totalmente... é. Só que assim... não, assim, você... É, mas você... Tá, eu... tá inventado. E eu tô com ele aqui. E que me surpreende ter casado alguma vez. Porque que mulher é essa que gostaria? Brincadeira, qual o seu nome? Francisco. Francisco. Francisco, quantas vezes você foi casado? Três vezes. Casei com uma mulher, né? Mulher? Paz, vem! Casou com uma mulher? Ele não para, ele não para! Mas em que momento? E você separou por quê? Ah, o motivo da separação é que eu tava com a mulher, né? Ela... Ih, maconha, história longa! Fala, cara! Você... tudo bem? Tudo bem! Qual o seu nome? Vera. Vera, você foi casada quantas vezes? Três vezes. Você sabe que é mentira. Pessoas que não existem não são pessoas, Vera. Você foi... ainda é casada? Não, a gente... tô separada, né? Separada mais por quem? Ele que entrou com o pé e você com a bunda, né? Mais por aí. Ah, relacionamento tem que ter, né? Você sabe, né? Que eu não tenho... Mas você... assim, vamos falar, você não vou... você transa? Lógico. Lógico? Não, você tem uma coisa que não é lógica, é isso? O que que é? A pergunta é se a pessoa sabe. Eu tô aqui com uma tentativa de Wanderleia, mas que não rolou. Qual o seu nome? Sandra. Sandra, você foi casada quantas vezes? Duas e meia. Duas e meia? Eu não sei, porque a outra era um anão... Atualmente, eu sou casada... Sou... Sou casada com um marido, assim, meio morto, entendeu? Meio morto? Brocha! 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 Para, Fábio! Para, cara! Respeita a convidada, piranha! Não! Vamos respeitar. Mas você... Só um minutinho, eu tô no meio do programa que são... Um segundo, cara. O seu era brocha? O segundo. Mas que com você também, sacana? Era brocha? Mas você ganhou quantas vezes? Três. Todo mundo... Um era, não. Três e meio por quê? Vocês dividiram o meio? A mesma piroca que vocês dividiram ao meio? Era um gangorra, né? Um gordinho, né? Um beijo... Mas, Preta Gil, deixa eu falar com você uma coisa. Você é casada hoje? Sou, mais ou menos. Pera, como é que é sou, mais ou menos? Tu é uma todália cutucada fora do casamento? É porque meu marido tá aqui, calma aí. Seu marido tá aqui? Sertanejo. Eu amo sertanejo? O que que tá acontecendo? Que as pessoas... A produção se estendendo, que tipo de água pra essa plateia? Ô, Tata, eu tô aqui com ovelha, que vai falar pra gente. Olha... Você... Coisa boa. Não, de verdade. Birubiru, quantas vezes... Quantas vezes você foi casada? Quatro. Ah, saiu dos três aí. Quais foram os quatro motivos que acabaram aí? Um, eu tomei um chifre. Bom... Claro, imagino eu. O segundo, ele não sabia meter. Ele não sabia meter chifre ou não sabia meter ele pra vara? É mesmo a vara. Entendi. O terceiro... Legal, o espum do marido na televisão. Próximo quadro. E o terceiro? O terceiro... Porque... Você nem lembra, perdeu até... O terceiro... Passou... Passou... O terceiro tá aqui dentro, deixa eu abrir ele aqui. E o terceiro aconteceu o quê? Não, o terceiro... Não sei. E o quarto? O quarto tá no quarto. Ah, o quarto tá no quarto. Tá, tá você. Eva Vilma que veio hoje pra exigiar a gente aqui. Querida Eva Vilma. É viva, é... A senhora já foi casada alguma vez? E se lembra quando o Moisés abriu... Não. A senhora foi casada quantas vezes? Uma. E um pouquinho de depressão hoje no nosso programa? E por que acabou o casamento? Porque ele morreu... O quê?! Anos. Merda. Grande. Arrombado? Certa a resposta! Bom, bom, bom! Tata Meleque. Cofre. Bumbum. Início. Cofre. Início. Início. Cueca? Não. Entradinha. Cu. Imen. Seu imen é no teu cu, querida? Rego! Rego! Mas não valeu, não valeu essa. Rego vale, mas cu não, é isso? Não contabilizou. O rego é aqui em cima. O rego, pô, entradinha, cofrindo, é muita dica pra você. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 1 a 0 mesmo. Olha aqui, olha aqui. Vem comigo, vem comigo. Um pouco mais pra baixo, né? Tá bom. Olha só. Fogo aí, vai. Ahn... Transada. Foda? Forte. A foda forte. Fudelância? Porra! 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 Caralho! Vocês combinaram antes. Você falou pra ele, ó. Vocês combinaram antes. Não combinam, juro. Claro que não. Fudelância. Minha filha, eu tô nesse jogo há muito tempo. Já tô nesse jogo, ó. Meu Deus, você não pode falar, que eu mesmo você já tento falar. Eu tentei, mas não tenho. Óbvio. Eu não falei mesmo, não tem graça. Pô! Fudelância? Vai! Ai, tá, tá. Não, eu vou fazer uma fácil. Tá. Auréola. Peito. Pretuberância. Aceso. Não! Não? Peraí, eu tô entendendo a mímica, mas... A mímica, eu tô entendendo. Peito aceso. Não. Peito... Saídinha. Plateia. Ajuda. Espanhola? Espanhola, porra. Espanhola precisa de uma coisa a mais aí, que não tá na senha aqui. Mamão, mamão. É? Ninguém é certa. Ninguém é certa. Mamilo! Ah, é pra falar mamilo? Mas é muito óbvio. É mamilo? Ganhamos horas! Vamos tricotar. Vamos tricotar sim, Fábio. Vamos falar da nossa carreira aqui. Como é que tá lá do teu... Já começou a gravar? Eu ainda não comecei a gravar. É mesmo? Todos os preparativos mesmo. Mas dá pra conciliar uma coisa com a outra? Peraí. Você sabe que dá? Eu tô conseguindo conciliar bem tranquilo, assim, bem legal. E você, Tata? Já viu novela, não? Não vi ainda. Ah, tem que ter a oportunidade de ver. Como é que tá teu personagem? Ah, tá indo ainda, não sei. É mesmo? Como é que chama teu personagem? Ah, agora de cabeça é difícil. É mais difícil mesmo. E a novela passa que horas? Às oito? Às sete. Às sete. Eu não tive a oportunidade de ver ainda, mas acho que é sete horas. Deve ser, né? Mas você tem assistido televisão? Não tô vendo há muito tempo. TV aberta eu não assisto mesmo. Não tem muito porquê ver. Ih, você já viu alguma vez na vida? Sempre vejo. É? Sempre assisto os programas. A prova é o canal. Sempre assisto muito. Assisti a Fernanda Lima, eu assisto a Ana Maria Braga lá na... Ah não, isso é Globo, né? Perdão. Então não assiste. Ah, então tá. Terminou aí? Terminou. Aqui é tanto peito que não terminou aqui ainda. Então agora vai Tatá, tá entrando na patéia. Cuidado que essa mina, ela não perdoa ninguém. A Tatá é batinha, mas ela é um furacão. Vai Tatá com o seu gulho e manda logo a explosão. Olha só que coisa linda, olha só como incuca. Olha só essa senhora, tá usando uma peruca. Tá usando uma peruca. Então tá, agora eu vou falar o que é pra tu. Esse cara aqui no mínimo deve ser de bambu. Olha a roupinha dele, parece um carnavalesco. Isso é grotesco, isso é grotesco. Olha só que coisa linda, oh meu Deus, que não tem jeito. Isso aqui é uma montanha, oh meu Deus, é o seu peito. Olha aqui, o poxa já falou quem é igual. Tamo aqui com o Laerte, cara que é sensacional. Já virou uma mulezinha, tá faltando cortar o pau. Obrigado, Laerte, tudo bem, a audiência tá legal. Olha só esse carinha com a roupa da quadrilha. Chega perto, sente o cheiro, é um cheiro de virilha. Ilha, ilha, sente o cheiro de virilha. Ilha, 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 sente o cheiro. Essa menina é tão linda, venha só e senta aqui. Mas passou do cabelo a te dar da vitale. E é uma coisa que quem faz sexo? A gente faz muito sexo. Muito sexo. É o tempo inteiro, é o dia inteiro. É um tempo livre. Poxa, por que não transar um pouco com um amigo do elenco? Transando com muita gente. Como é que você entrou no Multishow? Ah, transando também. E como é que você ganha dinheiro na vida? Apenas com sexo, Fábio. É assim que funciona a nossa, a minha e a sua vida. E é dessas meninas que tem camisinha. Ih, acabou a camisinha? Ou isso aqui é uma camisinha? Não, isso é uma bexiga. Acabou o Multishow. Acabou. Acabou. Acabou a camisinha. Ó, tudo bem. É um balão de pinto, supostamente. Eita porra. Primeira pergunta. São perguntas imaginárias que vocês enviaram pra gente. E a gente fingiu que vocês enviaram. Porque na verdade não existe esse quadro pra vocês poderem enviar. Muito interessante a pergunta. A primeira pergunta. Tá, tá. Pergunta pra você. Até eu já finetear. Tenho 30 anos e nunca fiz sexo. Na semana passada bati no carro do meu vizinho. E como não paguei porque não tenho grana, ele disse que vai comer meu cu. Quero um conselho pra saber o que é melhor. Deixar ele comer meu cu ou fazer um orçamento no martelinho de ouro. Olha... Eu bateria mais vezes de carro, sinceramente. Seria o que eu faria. Qualquer possibilidade de... Pra poder ter um momento. Receber. Às vezes um momentinho de prazer, sim. Posso bater no teu carro? Com certeza. Tá ótimo. Vamos marcar isso ainda hoje. Deixa eu ver aqui. Outra caceta, que susto. O que que tem aí? Ah, que boa. Deixa eu segurar pra você. Meu namorado e eu nunca fizemos sexo e queremos começar com uma surra de pau mole. Como eu não sei se dói ou amassa o cabelo, eu quero treinar sozinha. O que devo usar? Uma meia cheia de feijão ou um salsichão branco pré-cozido? Olha... É uma pergunta. Acho que a mortadela de peru, nesse caso, por exemplo, seria uma ótima pedida. Eu adoro usar pra isso mesmo. Ou o meu próprio pau mole. querendo entrar em contato. Que é como um feijão também, né, Fábio? É como, são pequenos vagos. São pequenos almôndegas de formigas. Vamos aqui a última, a penúltima bola. Ah, Jesus. E amanhã tem ajo, coração, hoje 19 horas. Só pra ter essa visão. Maravilhoso. Obrigado. Vamos aqui. Peraí, peraí. Ah, essa é interessante. Tenho 63 anos e não tenho mais lubrificação. Conheci um senhor no baile da terceira idade. Marcamos de fazer sexo no mês que vem. Que... Se tiver vivo ainda. Que tipo de lubrificante caseiro eu posso usar? Algo mais pra sagu de leite de vaca ou baba de quiabo refogadinho? Eu uso muito quiabo, Fábio. É mesmo? É. Eu tenho usado muito creme cheese light. Eu gosto também. Que tem uma aderência bacana. É muito fácil. Você pega o seme, você bate... Bate, às vezes... Unta. Às vezes eu não tenho tempo, peço pra minha avó fazer. Com certeza. Um programa familiar maravilhoso. Vamos pra próxima, última pergunta. Caiu aí, Anja. Vamos ver isso aqui também. Peraí. Vira pra lá. Vira pra lá pra dar audiência, vai. Ah, minha filha, vai. Tudo em nome da audiência. Ah, eu vi. Vai. Que que temos aí, Tatá? Eu seguro pra você. Tenho 47 anos e a minha menstruação está quase parando. E eu acho que eu vou entrar no climatério. Eu queria saber para onde vai a vagina depois da menopausa. É uma pergunta... Será que a Pepeca pode responder? Pepeca, dá um pulo aqui. Corre aqui, Pepeca. No caso dela foi pro queixo, mas... Pepeca, querendo vir um pouquinho rápido, Pepeca, a gente tá com o tempo. Senta aqui. Não demora muito porque você não tem muito tempo de vida. Você não vai há 100 anos. Pepeca, pra onde foi sua vagina depois da sua menopausa? Ela continua no mesmo lugar. Não. Mas ela tem pequenas larvas. Ela tem... Ela tem... Ela tem... Diz... 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 Como é que é aquele negócio? Ioroglifos. Bem fechadinha. Pô, Pepeca... E você... É como a sua boca já que eu não tenho dente. Vamos imaginar. Vamos aqui, ó. Faz só assim uma linguinha pra fora. Ó. Aqui, ó. Olha... Ah, meu Deus. Eu não acredito que eu vi isso. Puta que pariu. O programa chegou no fim do limite. Não foi esse mesmo, não. Vai cair. Se cair, você morre. Se você cair, não há volta, Pepeca. Se você cair, você vai deslocar essa bacia e não vai arranjar mais emprego. Levanta. Senta no seu lugar. Obrigado. Uma salvação, Pepeca.